Minha nossa, eu ainda não acredito no que vocês fizeram comigo ontem Ei, desculpa o Whisper, eu só tava um pouco doente, não pude postar vídeo ontem Eu realmente espero que vocês nunca mais me deixem para trás Me desculpe por isso Oh, eu acabei de me lembrar, Nate Eu tenho um novo aplicativo E ele é chamado O Yo-Kai Watch Blasters Yeah Yo-Kai Watch Blasters? Sim É um aplicativo muito popular entre os Yo-Kais hoje em dia Que tipo de aplicativo é esse? Para colocar em palavras simples, esse aplicativo te deixa entrar no Terror Time a hora que quiser Terror Time? Sim Você ainda pode lutar contra os ônibus o quanto quiser O que? Sem chances Por que eu iria querer fazer isso afinal de contas? Bem, diferente dos outros Terror Times, apenas os Yo-Kais podem entrar nesse aqui E eu quero tentar esse Terror Time E o Yo-Kais como o de Banner que não costuma nenhum participar do Terror Time podem também Com esse aplicativo eles podem fazer o seu próprio caminho para sair do Terror Time Ah, desde que eu não tenha que entrar lá eu mesmo Esse aplicativo é muito maneiro, eu estou muito ansioso para usar ele Mas Não vai ser agora Porque agora nós temos um novo episódio Pela frente Com muitas aventuras e diversões E ali é Onde estamos indo? Eu tenho que entregar uma coisa para minha mãe lá no shopping Vocês querem vir comigo? Então, você ouviu aquele rumor Sabe? O que aquelas coisas todas estranhas estão acontecendo? Ah É, é naquele lugar, não é? Onde coisas realmente ficam bem grandes Aquele rumor? Aham E está acontecendo isso com todo tipo de coisa Até os vegetais do Sr. Green Cara, fazer essa voz com o meu nariz entupido é muito fácil Vocês ouviram isso? Ué What the fuck? O que diabos é isso? Por falar em coisas grandes? Wait What the fuck? O que? Isso é um de ban... Não, isso não é um de banho Mas que porcaria é essa? What the... O que é isso? Ele... Ele espirrou Ele espirrou? Eu não sei Ele fez um... Eu não sei se inteiro Nate, a sua cabeça... Meu Deus do céu A minha cabeça Ela está enorme Ela está pesada também Como que isso foi acontecer? Meu Deus do céu Olha o de banho Tremendo de medo E Nate, isso pode pegar um pouco estranho Ainda bem que esse canal é Peg 12 ou... Peg 9 Eu não sei Isso não pode ser voo para a sua coluna Deixa eu me arrumar para você, Nate Nossa, finalmente uma dança do Whisper funcionou Ah, mas que alívio Valeu, Whisper Agora podemos lidar com esse Yokai gigante Que, por sinal, é... Eu não ia querer lidar com ele Mas que... Ah... Vocês dois são como ervilhas Ah... Hã? Você está falando comigo? Uau Esse é um Yokai bem grande Não é como se você tivesse lutado contra um esqueleto gigante no último episódio Ah, olha Ele é seu amigo Yokai Isso é... Um Yokai what? É você Só pode ser você O seu destemido e... Prestativo, rapaz, que eu estava atrás O meu... Eu não faço ideia do que é bom do Basher Ah... Eu sou prestativo para você Ouça O mundo está enfrentando uma crise de enormes proporções Precisamos do seu poder O poder do humano capaz de fazer amigos, Yokai Ah, ok Eu não estou entendendo nada De que eu estou falando? Que... Que crise é essa? Eu preciso da sua ajuda para recuperar o meu amigo Vocês dois dividem em um laço muito profundo Um amigo seu? Eu... Tenho certeza Eu... Acho que... Eu estou correndo em círculos aqui Ah... Iremos falar disso mais tarde Quando você for para Harrisville Huuuuh Uau What the fuck Pera, o que aconteceu? Huuuuh Harrisville Você deve ir para Harrisville Huuuuh Vai lá Harrisville? Eu tenho que ir para Harrisville Meu Deus Qual é o poder desse Yokai afinal Ele torna as contas gigantes E também Controla as mentes Vem Eu acho que nesse episódio Nós temos que ir para esse tal de Harrisville Tudo bem E o que é isso? Hum... Eu preciso de mais alguma coisa Huuuuh Qual o significado de toda essa bagunça? Não é uma bagunça o Whisper É só o meu quarto Eu estou fazendo as malas Para ir na casa da minha avó A casa da sua avó? Eu irei conhecer a sua avó, Nate? Aham Ela mora em Harrisville E eu estava com uma vontade muito forte de ir lá visitá-lo ultimamente Não é como se eu tivesse sido pilotizado por um Yokai gigante que tornou minha cabeça gigante também Oi mãe Muito bem, Nate Você já arrumou todas as suas malas? Hum... Eu acho que sim Talvez eu precise de mais um minuto sozinho aqui para arrumar tudo Sem problemas Essa é a primeira vez que você vai para a casa da sua avó sozinho, afinal Eu sei É um pouco animador até É mesmo Falando nisso Você sabe Onde estão aqueles donuts? Ah, donuts? Eu Queria que você levasse eles para a sua avó Como um Um presente de agradecimento por deixar você ficar lá Hum... Desculpa Eu não faço a menor ideia de onde eles estão Nem eu Ou o seu pai Eu acho que eu vou dar uma olhada na cozinha de novo Onde será que eles estão? Minha nossa, Nate Será que ele comeu tudo? Os donuts perdidos Será que isso é trabalho de algum Yokai? Ah, por favor, Nate Como se todos os problemas no mundo fossem coisas de Yokai Isso não faz o menor sentido Eu não tenho tanta certeza, Whisper Ah De Bunyan? Whisper, tá certo Você está pensando demais Aqui, Yokai Como é isso? Hum, hum Se você não se importar Pera Eu também não Esses donuts são deliciosos Peraí Wait Espera Esses são os Os donuts da minha avó Ei Para de banheira WTF WTF Eu realmente tomei um susto agora Meu Deus Você não deveria estar nesse jogo Desculpa de mania Eu acho que fui longe demais O que devemos fazer? Podemos Sair daqui e comprar mais alguns donuts? Talvez devêssemos Eu vou lá falar com a minha mãe Cara, a gente literalmente só comeu Dois donuts Acho que minha avó não ia se importar com isso Mas tudo bem Parece que De banho tem algo para nos falar O que você quer de banho? Você De banho? Eu quero Ir para o próximo De banho? O que? Eu estava no meio de uma hora relaxante Foi mal Mas O que você está fazendo? Eu estou dando uma olhada No próximo No aplicativo de previsão do tempo Mas Esse aplicativo de previsão do tempo Não é só para ver O tempo Eu suponho Que você possa Fazer Isso também Eu odeio ficar molhado Então Eu olho para esse aplicativo Para ver se vai chover Ou não Eu não fazia ideia Que você odiava ficar molhado Não é como se você fosse um gato Ou coisa do tipo De banho? What a fã? Mei Eu não ligo tanto Se eu for para algum lugar Com você Nate Oh Você deveria usar esse aplicativo também Yeah Conseguimos o aplicativo de previsão do tempo Para que eu vou usar ele? Eu não sei Mas Você pode checar os alertas de tempestade Como eu estou pesquisando sobre o próximo Harminhau Eu não sei o que é Harminhau Obviamente ele trocou alguma palavra no meio Algumas letras no meio para colocar o nhau Mas eu não sei o que é isso Então Se vocês souberem Já arrumou as malas? Qual o problema, Nate? Ah Não é nada Mas Você poderia me dar mais dinheiro para comprar outros donuts? Hã? Ah, certo Você Achei que tem tempo, Nate? Sim Eu quero dar os donuts como presente de agradecimento para minha avó também Isso é tão doce Por que não se apressa e vai lá na Shopper's Row comprar mais donuts? Hã? Pode deixar, mãe Só me dá o dinheiro, por favor Ok, então Aqui está o dinheiro para os donuts Yay Foi só pedir 10 dólares Cara, eu ficaria com esse dinheiro para mim Sério? 10 dólares? Ah, isso faria muito Problema resolvido Vamos comprar os donuts Yay Vamos comprar os donuts Ou poderia simplesmente fugir com os 10 donuts e ficar para mim Agora eu vou lá para ver minha avó e pedir que eu não tenho dinheiro nenhum para Ela não vai fazer falta Afinal Se eu não disser para ela que eu pretendia dar donuts Ela nem vai sentir vontade de comer donuts Enfim Vamos descer Esse pensamento é ridículo Não faça como eu Eu tenho um yokai aqui Ah, mas não Eu quero direto para a missão Porque eu tenho um pressentimento de que ela vai ser um pouco longa Então Para a Shopper's Row nós vamos Comprar os donuts para a nossa avó Progumentivo, eu nunca vi ela na vida Então Talvez ela nem goste de donuts Talvez ela seja diabética Vai saber Bom Essa daqui vai ser uma das partes que nós vamos ter que decidir Entre a Soul Donuts ou o Spirit Donuts Eu acho que eram esses nomes Sinceramente Eu ainda não fiz Minha cabeça Eu ainda não decidi exatamente qual eu gosto mais Os yokais da Soul Donuts Eu acho mais legais Porém Sinceramente A loja da Soul Donuts Não chega aos pés da loja da Spirit Donuts Porque ela é muito mais bonitinha É muito mais Tá vendo Old Fashion e tudo mais Ah Eu não queria ter que escolher a Soul Donuts Mas Eu sei lá Eu gosto mais dos yokais dela As Spirit Donuts é muito legal Mas Ah Esse episódio vai ser muito longo Não deveria ficar aqui rolando Vamos na Soul Donuts Bem-vindos Você está interessado na Soul Donuts Por apenas nove reais Digo nove dólares Eu posso te dar Isso é bem caro Cara Mas sim Pelo menos conseguimos a Donuts Delicioso Digo Bom trabalho Eu prometi que eu não iria Fazer um teste de gosto Nesse produto Enquanto você checar Tudo bem Que bom que você sabe Agora vamos pra casa Eu traduzi muito mal isso Foi o que eu queria dizer Mas Basicamente o Whisper queria Experimentar o gosto das Donuts Antes de dar pra nossa avó E é melhor não Ele disse que não faria isso Enfim Agora nós temos que voltar pra casa Falar com os nossos pais E então partir Cara Nesse 10 anos Ele vai sozinho Visitar a vó dele Em outra cidade Eu com 10 Nossa Eu tô ficando velho Eu queria Você fez dizer que eu tenho 17 anos Talvez mais Bom Eu na cidade não tava Nem Eu não sabia nem andar de ônibus Na verdade eu ainda nem sei andar de ônibus Então Acho que nada mudou Pra falar a verdade Mas Aqui estamos nós Perdidos Mais uma vez Eu acho que esse daqui Um Um blue rice ball Tudo bem Nada mal Eu não comprei Nenhuma comida Até agora Talvez isso seja útil Daqui pra frente Porque eu ainda não consegui Ainda não consegui Tempo pra ir numa Corrida atrás de algum Yokai necessário Porque Por enquanto as coisas São bem mais fáceis Do que o esperado Mãe Cheguei Mais breve Iremos sair Para Harrisville Nate Se fixe De dormir bastante Eu quero que você Esteja bem descansado Ou coisa do tipo Enfim Durma bem Nate Tchau gente Boa noite pessoal Do vídeo Tudo bem Eu queria estar dormindo São Uma e meia da manhã agora Estou exausto Estou um pouco gripado Mas Aqui estou eu Gravando É hora de irmos Para Harrisville Finalmente Mão vejo a hora De conhecer a sua avó Não se esqueça De dizer adeus Para seus pais Antes de ir embora Não adeus Nate Adeus é muito forte Diga só tchauzinho Até logo Tudo mais Tudo bem Eu espero já entendi Vamos lá Oi mãe Oi pai Mãe Já está saindo Não é Eu espero que você Tenha pego os donuts Eles estão bem aqui Mãe Excelente escolha Nada vence Do sou o donuts Eles são os meus favoritos Acho que você herdou O seu paladar de mim Ah Isso me lembra Leva essa nota Com você Nate Nossa mãe nos deu um mapa Para que serve isso? Aí está todas as informações Que você precisa Para chegar até a casa Da sua avó Pegando o trem Não deve ser confuso Apenas leia a nota E você vai ficar bem Ele vai pegar um trem Valeu Mas eu ainda se sinto um pouco nervoso Você vai ficar bem Agora pegue aquele trem Na estação central de Springdale Ah Aqui está um pouco de dinheiro Para a viagem Certifique-se de que não vai perdê-lo Mas 10 dólares Nem de você está rico Cara Sinceramente Apenas corra Dane-se a sua avó Vamos embora daqui Valeu mãe Pelo dinheiro e tudo mais Lembre-se de ficar de segurança Meu filho Não vá por aí Em algum lugar Estranho Eu não vou Pode deixar Eu te amo Eu amo você também Cuide-se meu filho Ok Ela vai continuar lendo Seu jornal Sua revista Sei lá É hora de Seis fixos Levar os donuts Ah Eu trouxe eles Está vendo aqui Mas o que é isso Ele soluçou o donut Esses não seriam A minha escolha principal Mas espero que sua avó Goste deles Então Agora Por favor Avisa sua avó Que eu disse um oi E cuidado Pode deixar pai Yeah Você vai simplesmente ler Já chego de ficar falando Com eles por aí É hora de ir para a casa Da sua avó Para Harrisville Nosso vamos Vamos lá Primeira parada Estação central De Springdale Yeah Meu Deus do céu Isso vai ser Muito legal E talvez um pouco demorado Eu não sei Eu nunca peguei um trem Em Hawkeye Watch E na vida real Duas vezes no máximo Mas Vamos lá Talvez eu não Eu acho que é por isso Que eu tenho um complexo De me perder Em todas as estações de trem De todos os jogos Que eu jogo Vocês já devem saber disso Mas Eu acho que sempre é uma Wait Meu Deus Eu ainda não tinha vindo Para Downtown Springdale Olha só cara Que lugar vivo E legal E cheio de gente Um trem ali embaixo Legal cara Parando para pensar Eu estou falando muito cara Nos meus comentários Recentemente Eu acho que Oh pera Não é para cá Esse vício de linguagem É um pouco Prejudicial para os vídeos Talvez Quando você dubla Muita coisa Você acaba pegando Esse vício de linguagem Mas Eu estou sempre Deixando isso diferente Para todo tipo de personagem Mas a culpa não é minha Se eu acabo falando Cara muitas vezes Cara Oh Nate Estou tão animado Para pegar o trem Essa vai ser a minha primeira vez Eu também estou animado Parece que estamos indo Numa verdadeira aventura Yeah Agora O que estava naquela nota Que sua mãe te deu Ah sim Nós temos que Quer dizer Nós colocamos ela Naquela bolsa de itens Se nos perdemos Apenas precisamos olhar Na nota Para referência E o que esse cara Está fazendo Olhando para nós Nesse Corra daí Você está sozinho Numa estação de trem Isso é perigoso Ok Então Parece que é mais um episódio De perdidos no metrô Eu quero muito falar com esse cara Não tem como Ninguém percebe a minha presença Eu não consigo arranjar talentos assim Ah cara Qual o problema desse cara Eu Não me diga aqui Quem é um yokai Oh minha nossa Eu não acredito que é ele O que você Conhece esse cara Ele é algum tipo de yokai famoso Isso é claro Ele é o caça talentos No festival de recompensas De filmes yokais Ele não é ninguém mais Ninguém menos Do que o yokai Diretor de filmes Directator Corta Corta Não 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 O que é Qual o problema O Whisper Errou Qual é o Whisper Fala alguma coisa certa Ele só Não leu entre as linhas O meu título é Genial Yokai Produtor de filmes Genial Eu apenas estava falando O que estava escrito No yokai pet E não dizia Genial Mas deixa pra lá O que um gênio Yokai Produtor de filmes Como você faz aqui Eu estou caçando talentos Ah Caçando talentos Isso mesmo Eu quero colocar Um pouco de atores humanos No meu próximo filme Por que mais Um yokai genial Produtor de filmes Como eu Faria aqui No mundo humano Tem uma coisa só Os humanos não conseguem Me ver Então como que eu vou Recrutar as pessoas Desse jeito É Não tem muita gente Por aqui que consegue Ver o yokai Na verdade A cidade toda consegue Mas enfim Pera um segundo Você consegue me ver Sim Eu estou falando com você Já há alguns minutos Nate tem um yokai watch Isso é formidável Eu finalmente te encontrei Essa é a hora Do Nate aparecer na tela Corta Corta Não Não é exatamente isso Que eu quero Não quero ele como ator Ele é muito Comum Ah Eu ouço isso bastante Mas você é exatamente Que eu estava procurando Para poder achar pessoas Aqui Esse é o meu Diretor Eu não sei Ele vai nos passar A quest agora E eu acho que eu vou Aceitá-la Porque eu gostei dele Bravo Isso é incrível Agora a produção Pode finalmente Seguir em frente Eu sempre quis fazer Parte do showbiz Parece que vai ser Muito divertido Embora eu não vá Participar Definitivamente E certamente Recrutar as pessoas Vai ser mais fácil Do que atuar Não tem que memorizar Nada E Corta Pare 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 Recrutar Não vai ser fácil Ok Foi mal Foi mal Eu não quis dizer Eu tenho Uma tarefa específica Para você E você precisa De atores específicos Para elas Primeiramente Os atores precisam Conseguir se comunicar Com o seu diretor Então precisam ser Pessoas que veem o cais Então obviamente Eu só posso trabalhar Com pessoas que podem Vem o cais Bem Isso certamente Limita a nossa busca Mas essa cidade É cheia de pessoas Estranhas Por aí Certo Pode postar Whisper Todo mundo Que a gente conversa Consegue ver você Corta Eu não acabei O que você quer Tem mais coisa Um genial Para atores filmes Como eu Tem Uma pessoa Muito especial Que ela quer Eu preciso De cinco pessoas Ai meu Deus do céu Será que eu vou falar Todas cinco Primeiramente Preciso de atores Masculinos Então vamos A lista Eu vou Não Cara Isso vai ser muito chato Eu vou simplesmente Pular a listagem dele Porque minha nossa Isso vai ser um saco Para as garotas agora Blá 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 E é isso Esse é o meu Elenco dos sonhos Agora Vai encontrá-los Ok Só precisamos Dessas cinco pessoas Específicas Não é Sim E com essas inscrições Deve ser bem fácil Encontrá-las Certo É quase certo Que nós já passamos Por essas pessoas Que se encaixariam Perfeitas Nesses papéis É Provavelmente Muito provavelmente Na real Se eu ser esquecido Essas pessoas Do elenco Apenas venha me ver De novo Eu vou estar aqui esperando Boa sorte Ou então posso ver No wikipedia Eu não sei Qualquer um Funciona Bom Ah Eu poderia fazer Esse favor Para ele Mas Eu vou perder O meu trem Para minha avó E agora O que eu faço Cara Você poderia Eu não sei Esperar um pouquinho Só Digo O meu trem Vai sair E eu não tenho Para onde Eu mandei você E vai Tá bom Tá bom Eu vou Eu vou Eu vou Dar a volta Isso sim Ah Por aqui E agora sim Nossa Fiquei até Sem ar agora Eu tenho que comprar Passagem 3 dólares 3 dólares Uma passagem É mais barato Que o BRT Tá legal É Eu tô muito Perdido aqui O que exatamente Peraí Calma Tinha uma nota Ali da nossa mãe Não é O superdisco Tava aqui nos itens Então deve estar Aqui em algum lugar Talvez Aqui tá Beleza Springdale Center Online Ok Fortune Place Não se esqueça De mudar de trens Tá legal Aqui online Harrisville Station Depois eu pego um ônibus E vou pra Harrisville Lembre-se de boas maneiras Quando for encontrar Sua avó Tá legal Mãe Tá legal Eu não faço a menor ideia De pra onde eu vou Então Eu só vou entrar nesse trem Eu Eu não sei pra onde eu tô indo Minha nossa Eu espero que eu esteja indo Pra Harrisville Pera Ele tá voltando Eu não me verei pra frente Ele veio de trás Meu Deus do céu O que aconteceu? Eu peguei o trem certo É Eu peguei o trem certo Eu espero que eu tenha pego o trem certo Mas Essa câmera é muito legal Cara Eu vou deixar em fullscreen pra vocês Porque Ah não Felipe O que você quer? Eu sou só uma criança Olá meu jovem Posso Fazer uma pergunta estranha? Não Você não Claro O que foi? Você Não está interessado Num limpador a vácuo Está Ahn Um limpador a vácuo Eu acho que isso é um aspirador de pó Exatamente Eu estava limpando Meu porão Cheio de crianças perdidas Quando eu encontrei Uma limpadora a vácuo Que eu não uso mais Provavelmente Porque eu descobri Que eu não sei Fazer ele ligar Eu ia jogar ele Na loja de reciclagem Na próxima cidade Aqui está Ok A minha mãe sempre diz pra não aceitar nada de estranho Mas É Ela nunca falou de não aceitar um aspirador de pó De um velhinho Então Eu acho que está tudo bem Eu aposto que isso tem uma ligação com o yokai Eu acho que Eu posso Ficar com isso Afinal Ah Você quer? Eu tenho um pressentimento estranho De que você fosse querer Até mesmo na minha idade Os meus instintos são bem precisos Obrigado Por me Poupar trabalho De ir lá na loja Sabe? Sem problemas Obrigado você Agora Sai daqui por favor Velho Obrigado É É É A parte das crianças do porão Era mentira Tá Ele só falou porão Mas É Não vamos inventar Tá Espera Está cheio Ué Ué Estação Sunshine Nós chegamos na Estação Sunshine Essa Esse é o fim da lei do trem Vamos descer aqui Não Eu não tinha que ir para a Estação Sunshine WTF Eu peguei o trem errado Era possível Ai meu Deus do céu Eu não queria Ah Fuck Não Wait Gertrudes Holy Ok Eu juro que agora estou com muito, muito medo Vamos embora daqui Por favor O próximo trem é De volta para a Central Station Fox Lines É Ok Eu acho que eu tenho que voltar para cá Torcer para que Nenhum outro velhinho Nenhum outro velhinho Apareça e Queira me dar Ai meu Deus do céu What? Cubistol? É Você parece interessante O que você quer? Eu estou cansado Vamos matar um tempinho juntos Como assim What the fuck Nós vamos lutar Sério? Ah Ok Eu aceito Eu até poderia tentar pegar você para o meu lado Eu adoraria ter cupiço agora no início do jogo Assim Seria muito bom Então Aí vamos nós Sua comida favorita é doces Ok Isso implica em ser chocolate ou bala Eu acho que é chocolate Não Ok Eu acho que eu fui enganado aqui Ou eu mesmo me enganei Então Vamos apenas focar nos outros Já que eu acho que não tem como dar outra comida para ela agora Então É Apenas errei a comida Vou ter que contar com a sorte aqui Então Por favor Deixa eu usar um item Ok Deixa eu tentar dar alguma coisa para ela Ok Eu posso? Ou será que só vai para os Amiguinhos ali do lado É Vai para os amiguinhos do lado Snagli Novos yokai Joka Watch 2 Nada mal Snagli Eu gostei de vocês Vocês são fofos demais E vocês vão ter que ir embora Por favor Não se eu sou os meus caras Eu não estou com tempo para isso Ok Obrigado Jibania E assim Então vamos acabar com a sua história Que eu piso Porque Eu queria você para o meu lado Mas você parece que não gosta de chocolate Porque alguém não gosta de chocolate Cara Sério Jibania Você consegue entender A mente de quem não gosta de chocolate Não mesmo Tios E eu não consigo entender Mas é mais para mim Afinal É verdade Você tem razão Jibania Você está sempre certo Ah Já chega para mim Eu acho Foi divertido Eu vejo você por aí Até mais que o Piston Cara Os céus De todos os lugares Deve ter mais outros E eu caso aqui Nesse trem Então vamos tomar cuidado É Tá de boa Eles Que o Piston era o único Chatinho Estamos chegando então Na Central Station De Springdale Olha a estação central Traduzindo PTBR Eleção Brasileira Hasbro Não É É Hasbro Nós chegamos na estação central A linha do trem Acaba aqui Vamos sair Ok Vamos sair Nate Já está na hora De você não se perder Nunca mais nesse trem Por favor Não se perca mais Eu imploro Eu estou tentando Whisper Não é tão fácil assim Eu O filme perdeu muito Também na vida real Se eu não tivesse que Perguntar 500 vezes Para alguém Por aí Eu Provavelmente estaria perdido Mas enfim Próximo trem é Oh pera Pra onde ele vai Sem paradas Para Fortune Place É esse Esse é o meu trem Parado aí Trem Aconteceu a senhora Trem amarelo É esse mesmo O trem que eu pego Para ir para Harrisville Aliás Para ir para a estação de Harrisville Então lá eu vou pegar o ônibus Eu acho Acho que é isso Eu não lembro Eu não posso acessar minhas notas agora Mas eu acho que é isso Seria muito bom se pudesse acessar as notas Mas tudo bem Alguma coisa vai acontecer Ninguém vai falar nada Tibana Por que você está olhando assim Para mim Com essa cara assustadora Tá legal Ah Ei Então Como é que está O dia de vocês Vocês fizeram alguma coisa hoje Ao invés de Além de ver o meu vídeo Quer dizer Como foi a tarde de vocês Na manhã também Deixa aí nos comentários Eu gosto de responder os comentários Eu gostaria de saber Como foi a manhã de vocês E a tarde também Chegando perto da noite agora Às 6 horas É quando eu costumo postar vídeo Ok Estamos chegando Ufa Não tive que enrolar tanto assim Nós estamos chegando Na estação da fortuna Fortuna Sou caipira O trem acaba aqui Vamos sair Tudo bem Era isso que eu queria Afinal de contas Ainda bem que você saiu De manhã E tinha soltado um peito Daí Não fui eu Foi o Whisper Ok E aí gente Agora Que trem que eu pego Eu só desço aqui Ou eu pego o outro trem Eu não Lembro bem Eu posso Eu estou na estação de Harrisville Tecnicamente Eu estou em Harrisville Wtf cara Peraí Deixa eu acessar a minha nota Seria mais inteligente Se eu fizesse isso Cara Deve ser muito interessante Ver isso em full screen Não é Fortune place Ecoline Harrisville station Ah Eu tenho que trocar de trem mesmo De fortune place Que é aqui onde eu estou Eu tenho que ir para Harrisville station Ok Eu confundi as estações Então Tá calma Então não tem que descer aqui Se eu já estou em fortune place Peraí Ah Harrisville station Esse daqui é o meu trem Não Fuck Não volta aqui meu trem Não Eu não acredito Eu perdi o trem Minha vó vai me matar Que eu perdi o trem Minha mãe vai me matar Na verdade Eu deixei o bilhete pra você Não tinha erro Nede Eu sei mãe Mas eu não sei ler Ai meu Deus do céu Tá legal Esse daqui vai para Central Line Springdale Pra estação central de Springdale Então Não é isso que eu quero Vou apenas conversar com as pessoas Ai os oceanos As montanhas Ou a cidade Eu estou cheio de opções E se eu fizer a opção errada Talvez eu devia ser para a casa apenas É Eu não sei Enfim E você Parece perdido Está tentando pegar o expresso do trem Eu não sei E eu sei que eu estou perdido Apenas preste atenção na direção das linhas Você vai ficar bem Obrigado Eu sei que eu estou perdido Cara Você não precisa me repetir isso Mas e aí Agente da estação Da estação da fortuna Você pode ir para a montanha Zumar ou a cidade Lá para o leste da Central Line Opa Pera aí Cara Esse daqui é o meu trem Cadê? Aqui Dá licença pessoal Dá licença Com licença Esse daqui é o meu trem Eu vou pegar o certo dessa vez Eu nem acredito que eu estou pegando o trem certo Eu vou para a Terraceville Vou voltar Estou chegando Ah Hang Ramps Ah olha É um Hang Ramps Não me diz que você quer lutar com a gente Olá meu jovem Eu não esperava encontrar vocês aqui Você pega o trem bastante Hang Ramps É Faz um tempo já que eu não pego meu último trem Eu diria Antes de me tornar um Yokai Eu costumava pegar o trem com a minha netinha Eu aposto que vocês dois eram bem próximos Nós éramos Nós passávamos por todo lugar de trem E conversávamos no caminho Mas ela sempre dava o seu assento para qualquer idoso que precisasse Ah isso é legal cara Então nós não tínhamos muito tempo juntos sentados para conversar assim Então ela parecia ser uma garota bem legal na verdade Você poderia aprender uma coisa ou duas com ela Nate Ah Whisper Bem É melhor eu ir embora Foi legal encontrar vocês pessoal Ha O prazer foi nosso Tchauzinho Hang Ramps Ah eu vou embora daqui com a minha cabeça de arroz Ah Greenfield Station Não Eu não tenho que ir para Greenfield Station Eu acho que Esse daqui não é o último ponto Eu espero que não seja Ah ok Eu tenho a opção de selecionar se eu quero sair ou não Eu não quero sair Então vamos apenas Pera eu vou sair Diz que não Oh ainda bem A animação do povo entrou não foi rapidinho Que legal Mas bem não Eu não queria descer aqui Então Será que ele tem chance de mais ocasiões ou pessoas aparecerem aqui Agora o Temple Park Station Não Eu não quero ir para a estação do parque Do templo do parque também Estamos indo para Harrisville Mas eu acredito que seja o ponto final É é o ponto final Dá para ver aqui no minimapa Que vocês provavelmente não vão ver Porque eu vou querer colocar esse daqui em full screen Porque a visão é mais interessante Na minha opinião Estamos chegando agora no parque No templo do parque E eu não quero Descer ali ainda Tenho a minha missão Diz para Harrisville Cara Se o Kaiwatch apenas fosse Uma tela só E não tivesse a informação da segunda tela Seria muito legal de fazer os vídeos assim Mas Infelizmente pelo 3DS Nós vamos ter que aproveitar A segunda tela E colocar informações úteis Não me interromal Eu adoro isso Mas para os vídeos Se torna um pouco chato Ai meu Deus do céu Que saco Ele vai querer lutar Não é? Eu acredito que sim Droplets Esse cara é muito chato Cara Enfim Vamos lutar com ele Eu acho Tudo bem Droplets Me deu o seu melhor Oh são duas cupistols Talvez eu queira elas para o meu lado Talvez eu consiga dessa vez Nossa o droplet já era Vamos tentar dar Um chiclete para ela Ela não gosta de chiclete também Cupistols Sinceramente Do que você gosta cara? What the fuck Eu pude chamar ele de cara Porque definitivamente é um cara E eu não confundi dessa vez Com uma mulher Enfim É o fim de um Eu não tenho outro doce Eu acredito Consigo usar algum item? Ah Não Tarde demais Tudo bem Ah Com sorte talvez Ela ainda consiga se juntar Ele ainda consiga se juntar Ao nosso lado Cara é muito difícil Não E não se juntou Mas tudo bem Isso foi rápido pelo menos Eu não queria ter que lutar contra você Eu acho você um yokai Irritante no mínimo Mas é Deve ter outros yokais aqui no trem Deveríamos tomar cuidado Do que eu estava falando Antes de sermos Erro Estranhamente interrompidos Zing Fall Station Não Não é aqui que eu quero dizer Ah sim Sobre a tela de yokai Bom Nós ainda temos a série de yokai watch 3 Vindo aí Então Vamos ter que lidar com essas duas telas Por mais um tempo Mas se vocês não estão muito por dentro Do assunto Yokai watch 4 já foi anunciado Há alguns meses Para a Nintendo Switch Eu mal vejo a hora De pôr as minhas mãos em um Switch Para poder trazer a série De yokai watch 4 Cara Eu não consigo expressar Para Good site O que você faz aqui cara E aí Senhor good site Vocês estão aqui no trem também Como estão Já que estão aqui Que tal acender um pouco desses aqui What the fuck Good site Peg Nine Good site Você está nos oferecendo Valeu Eu acho Ela é minha erva medicina favorita Direto da Chlorophyll good Meu Deus do céu Cara O que que está acontecendo aqui É muito efetiva Mas tem um cheiro Um gosto na verdade Muito inacreditável Ela tem um gosto de Couve Olivas E café E também tem aquela sensação De que você é um elefante Depois que você prova ela Oh What the fuck Eu não Por que que eu Tomaria isso Eu não vou tomar Eu poderia dar isso Para algum yokai No pior das hipóteses Eu poderia dar para o Whisper Você disse alguma coisa Por algum motivo Essa erva medicinal Está me deixando Muito ansioso Nham O que Eu não disse nada Muito bem Aqui é minha parada Até mais Te vejo na Timers & More What the fuck O que diabos aconteceu aqui agora O Good site acabou de nos dar Eu não quero nem pensar nisso Estamos chegando Na Harrisville Station A gente vai descer junto Com o Good site Droga Mas era aqui nosso objetivo Pelo menos Meu Deus do céu Cara Isso foi muito estranho Eu não quero nem comentar Porque eu não quero Dar ideia errada Aqui nesse vídeo Mas Mas quero Quero medicinais Isso foi muito estranho Good site What the fuck Então Como nós vamos para a casa Da minha avó Daqui pra frente Nisso Eu acho que é hora De darmos uma olhada Na nota que sua mãe te deu Legal Whisper Você que manda Se eu me lembro bem Nós temos que pegar um ônibus É um ônibus Aqui na Harrisville Station Nós temos que pegar um ônibus Para Harrisville Então É Ué Pera aí Cara Otafã Aqui que eu pego um ônibus Né Não Essa cidade está me lembrando Uh Posso salvar aqui É Acho que eu vou salvar Não custa nada E O episódio já está chegando ao fim Mas Mas cara Essa cidade está me lembrando muito Muito bem Eu não quero falar Eu estou me segurando para falar mais Minha nossa Esse ponto de ônibus Nós estamos em Inaba Wtf Cara Isso parece muito Uh Tem um yokai Ranked aqui Mas Não Eu vou terminar esse episódio por aqui Pessoal Aqui na estação de Inaba Eu Espero que vocês tenham gostado Foi um episódio Longo pra caramba Minha nossa Mas Foi divertido Muita coisa aconteceu E nós vamos finalmente No próximo episódio Falar com a nossa avó E descobrir Por que que aquele yokai Que torna as coisas grandes Querem que a gente venha para cá Enfim Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Me apoiem Vocês já sabem como E eu vejo vocês No próximo episódio De yokai watch 2 Psychic Specters Até mais Tchau Adeus Estava à vista Sayonara Tchau 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 Tchau